Bom dia gente, tudo bem com vocês? Quem aí já fez trabalho nas rosas do deserto acompanhando o clima? O clima mudou, tá lá fazendo alguma coisa, o clima mudou, vamos mudar junto, vamos fazer o trabalho que vai ser permitido agora nas rosas do deserto? Eu tô nessa nessa situação agora, tava fazendo um procedimento, veio a mudança de clima, mudei completamente. Meu nome é Mariana, sou do canal Mariflor RD, moro em Arquemes, Rondônia, convido vocês para assistir mais esse vídeo, compartilharem, se vocês tiverem algum amigo, algum conhecido que gosta de rosas do deserto, quem está chegando agora sejam todos bem-vindos, está chegando bastante gente no meu canal, graças a Deus, convido vocês para se inscreverem, vocês vão ver os vídeos, eu acredito que vocês vão gostar dos vídeos que eu tenho aí no meu canal, quem já está inscrito, muito obrigada, então vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês o que que eu estava fazendo essa semana, de repente o clima mudou, tem que mudar junto né, não tem como a gente continuar uma coisa que não vai ser bom, apesar de que em Rondônia a gente não tem frio, praticamente não tem frio, tem esse ventinho fresco, esse ventinho que chega aqui para gente fresco, que dá uma mudança assim, tem regiões que não vai poder fazer nada mesmo no sul, por exemplo no Paraná, já morei no Paraná, nasci lá, sei muito como que é, tem gente que nesse momento está cheio de blusa, tudo encasacado, não é o nosso caso aqui, mas tem coisas que a gente acaba mudando sim, para aproveitar a mudança climática também, então eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês o que que eu estava fazendo e o que eu mudei para fazer, para aproveitar este momento. Olha, eu estava fazendo enxertos, perdi a maior parte do momento da lua crescente, como vocês sempre perguntam se eu acompanho lua, não dá mais, praticamente não dá mais, passou-se um final de semana, eu tirei folga, saí da minha cidade, tarde, no sábado de madrugada só voltei na segunda-feira de manhã, então praticamente o tempo da lua crescente eu perdi tudo, mas chegou a segunda-feira eu fiz alguns enxertos que era mais importante, que era pedidos, eu fiz e deixei os outros cavalos todo preparado aqui para fazer enxerto, aí vem a mudança climática, a gente vê na na previsão do tempo aquela faixa que pega lá do sul e sai cortando o país e chega até Rondônia, pode esperar que vai um restinho do frio de vocês aí das regiões mais fria, vai chegar aqui para gente, então mudança total, estou com um monte de mudinhas para mudar ali, quando eu faço mudança de rosa do deserto, mexo no substrato, troco de vaso, eu gosto de deixar na sombra, mas como eu vou conseguir deixar na sombra tantas mudinhas, vou lá mostrar para vocês como elas estão, então como eu vou fazer a mudança de mudinhas e deixar na sombra, se eu não tenho sombrite, minhas plantas é tudo no tempo, então vamos lá aproveitar o clima e correr e fazer isso, a gente não tem frio, mas daí tem um sol mais fresco, um sol bem mais suportável, aí o que que eu fiz? Eu mudei, parei na hora de fazer enxertos e vim para replantio, porque aí eu posso, como eu vou passar toda para sacolinha de plástico assim, aqui eu já fiz uma ontem, já antes de ontem, ontem que foi terça e quarta, eu já transferi todas essas daqui para sacolinha, porque aí com o sol mais fresco, eu já posso fazer a transferência delas e já trazer direto aqui, é claro que na época de sol muito quente, aqui em Rondônia a gente não pode fazer isso, tem que mudar, mesmo eu não mexendo no torrãozinho delas, tirando da bandeja sem mexer no torrão, eu não corro o risco de deixar em sol pleno na época de sol quente, mas agora que fez esse friozinho, que ficou fresquinho, eu corri para aproveitar fazer essa mudança, porque aí eu tenho certeza que eu posso mudar e já posso trazer elas aqui, olha a quantidade de bandeja que eu tenho para transferir para essa colinha, então com um clima mais fresquinho assim, eu tenho certeza que eu posso transferir elas e já trazer direto para o lugar definitivo aqui, então eu vou continuar fazendo mais um pouco ali, e vou mostrar para vocês como que eu faço essa mudança, agora eu vou continuar aqui mexendo o substrato, misturando nessa mistura aqui, nesse substrato eu tenho cada três medidas, eu uso um balde assim, então para cada três medidas da silagem de milho, eu coloco duas medidas do substrato velho meu, que é a silagem de milho, areia e terra preta, aí eu coloquei aqui, eu espalhei o super fosfato simples, porque como eu vou plantar em sacolinha, não tem como eu ficar colocando o super fosfato simples, como eu coloco em vaso, então eu já espalhei aqui, junto eu coloquei a casca do ovo, a farinha da casca do ovo e a cinza, apesar de que a cinza e a farinha da casca do ovo tem o mesmo nutriente tipo potássio e cálcio, mas a cinza ainda tem também magnésio e vai me oferecer e vai fazer a correção do solo, vai corrigir a acidez do substrato, já que a silagem de milho é totalmente orgânica, então é o mesmo que a casca do ovo e a cinza sejam quase iguais aos nutrientes, eu preferi colocar os dois para fazer a correção do solo também, vou misturar aqui, depois de tudo misturado, para essa quantidade, essa bacia cheia de substrato aqui, eu coloquei dez colheres de sopa bem cheia da cinza e dez da casca do ovo, claro que eu não sei se é o suficiente porque tratando-se de adubo de orgânico a gente nunca sabe exatamente como usar a quantidade, coloquei dez colheres bem cheias até porque depois eu vou regando toda semana elas adubando com forte flores ou forte rosa do deserto, as mudinhas, então para mim eu acredito que seja o suficiente por enquanto. agora que o substrato já está todo misturado aqui e o adubo, o superfosfato simples, a quantidade que eu espalhei aqui por cima e misturei, eu deduzi que esse substrato aqui, como eu já tenho o costume de usar essa bacia, então daria para eu plantar, dos meus vasos maiores que eu tenho aqui, daria para eu usar essa quantidade de substrato em três vasos, para cada vaso grande eu uso um punhado do superfosfato simples, então como daria para eu plantar três vasos, eu coloquei três punhados, porque eu não medi por litro de substrato para colocar aqui, fui colocando por rumo, então a gente tem que deduzir mais ou menos pelo costume que a gente já tem de plantar, de usar os utensílios que a gente usa, então eu já tenho uma base de que aqui, daria para três vasos grande, cada vaso grande um punhado do superfosfato simples, que eu espalho, então foi o que eu coloquei aqui, três punhados na minha mão de superfosfato simples e misturei. Agora vamos falar da sacolinha, essa sacolinha aqui, aqui em Ariquemes a gente encontra muita sacolinha pequena, que são para mudas de cacau ou café, mas também tem para mudas de frutas, então o povo faz muito enxerto, usa muito essa sacolinha para plantar mudas de frutos, que é essa daqui. Ela tem esses furinhos todos na lateral, só que eu ainda pego a tesoura e venho nos cantinhos, minha tesoura está cega, mas dá para cortar. e faço esse corte em triângulo, que eu vou ter certeza que vai drenar mais a água. ela cabe certinho, dois litros de substrato. A primeira que eu enchi, eu achei muito comprida, para as mudinhas que eu vou colocar, são essas daqui. Vou pegar uma das maiores aqui do meio. olha, vai ser essas mudinhas que eu vou colocar. Aí eu fiz uma medida, eu achei muito comprida, eu achei que a sacolinha era muito comprida, não precisava isso tudo. Eu fiz um corte aqui, na primeira sacolinha que eu fui usar. Eu cortei essa quantidade aqui, para a sacolinha ficar mais curta. Só que como eu fui usar a sacolinha que eu cortei, eu achei que essa ponta aqui ficou muito frágil, essa beiradinha aqui ficou muito frágil. Aí eu comecei a dobrar. A quantidade que eu iria tirar aqui, eu só dobrei. Dobrei, acertei ela do jeito bem certinho, bem certinho aqui. A nossa ficou muito bom para plantar nela. Ficou bem melhor, porque aqui fica mais resistente do que cortada. Quando corta eu achei muito frágil. Então ficou bem resistente e assim eu fiz em todas as sacolinhas. Então aqui eu acho que ficou cabendo na faixa de um litro e meio de substrato. Então vamos começar. Aqui já está dobrado do jeito que eu gosto, do jeito que eu já fiz nas outras. Agora é só começar a encher. Aí eu encho, eu coloco uma quantidade na faixa de duas pazinhas dessa aqui cheia, duas e meia. Aí eu acerto aqui. Tem bastante vento, um pouquinho atrapalhando um pouquinho, mas dá. Aí eu pego a mudinha, olha como que ela está no arraizamento dela. Quando eu plantei essa, eu fiz a semeadura dessas mudinhas aqui, eu usei a silagem de milho peneirada. Que ela ficou igualzinha, aquela terra que a gente compra, que eu já comprei também uma vez para fazer a semeadura. A terra para hortaliça. Tem várias marcas. Cada região vai ter uma marca. O povo usa muito a Caroline Soia. Eu nunca comprei. Porque na minha região eu consigo encontrar a terra para hortaliça da região aqui. Se eu não me engano, é até a Ed de Paraná. Então eu vou botar o produtor que eu compro aqui em Ariquemes a terra para hortaliça. E aí, para essas daqui eu peneirei. A silagem de milho ficou igualzinha aquela que deu nessas mudinhas bacanas aqui. Aí eu dou uma ajeitadinha aqui, dou uma socadinha para o substrato descer. Se enterrou muito, eu dou uma puxadinha. Olha a dobrada, fica bem, fica mais resistente. Fica bem melhor para a gente pegar. Essa sacolinha aqui, ela mede 18 de largura. A largura dela aqui é 18 cm. por 28 de comprimento. E aí 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 chercher Essas mudinhas aqui que eu estou replantando, a gente não tem necessidade ainda de fazer levantamento de caldex, porque quanto mais caldex ficar embaixo da terra, mais ele vai engrossar e as raízes que estão saindo, tem bastante raiz de alimentação, elas vão engrossar junto, então essa parte aqui que na bandeja está descoberto, aqui na sacolinha eu estou cobrindo quase tudo, está ficando só das folhinhas, dessas primeiras folhinhas para cima fora da terra, porque essa parte aqui se deixar mais embaixo da terra, mais vai engrossar. Vocês perceberam que eu plantei um e esqueci de cortar o cantinho que eu falei? Isso eu não posso esquecer, porque precisa ter uma boa drenagem, logo logo a gente vai entrar novamente no período chuvoso aqui em Rondônia, não vai demorar muito e eu vou fazer isso mesmo assim, porque essa foi a primeira que eu plantei, eu cortei. Deixa eu ver onde está o corte aqui, nos dois cantinhos, como ele é fechadinho, essa dali eu vou cortar. Logo a gente que entra no período chuvoso aqui em Rondônia e é chuva, chuva que só Deus sabe como vai mandar chuva para nós, então eu tenho que já prevenir, porque essas plantinhas, elas vão passar nessa sacolinha aqui, o período chuvoso todinho aqui. Só o ano que vem que eu vou mexer nelas novamente. Elas vão ter o período chuvoso que começa praticamente mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, já vai ser bem intenso. Elas vão estar nessa sacolinha já pronta, no período chuvoso todinho, só recebendo nitrogênio da chuva. Então tudo que elas têm vai ser crescer e eu adubando elas, é claro, para fortalecer elas. Então tem que estar bem drenada para não correr o risco tempo de acodrecimento. centralizar bem ela na sacolinha aqui e começar por terra, para preencher. não estou mexendo no torrão dela de jeito nenhum, até porque eu já estou levando direto para o sol. Como eu falei para vocês, como está em clima de frio, aqui para nós o sol está um pouco mais fresco, então eu estou levando ela direto para o sol. Então não mexer de jeito nenhum no torrão. tem regiões aí que a gente sabe que não pode fazer nada, que o frio está tão frio, tão frio mesmo, que talvez esteja giando e não dá para fazer nada mesmo na rosa do deserto, né? Então muitos de vocês não podem acompanhar o que eu estou mostrando aqui, porque a região de vocês é diferente da nossa aqui em Rondônia. quando tem essas folhinhas secas, tirar tudo, porque como toda a natureza vai perdendo as mais velhas, para nascer as mais novas aqui em cima, né? Então elas estão sequinhas. Olha, tem muito delas que está ali, não caiu ainda, então a gente aproveita e já tira. Não deixa nenhuma não, para não cair em cima e não ficar ali apodrecendo em cima do substrato. deixa limpinha assim. Elas estão bem gordinhas, a bandeja já estava pequena para elas. Eu não lembro quantos meses essas mudinhas tem, eu vou olhar no vídeo ali quando eu fiz a semeadura delas e deixo escrito aqui no vídeo para vocês. quantos meses elas tem, porque eu não lembro. Mas quando eu semeei elas eu fiz vídeo, vou procurar e vou deixar na descrição desse vídeo para vocês verem quando eu semeei elas. aqui é bom que se a gente achar que a plantinha ainda ficou muito fora, mas não quer mexer nela, é só dar uma desdobrada na ponta da sacolinha, levantar mais um pouquinho, para poder acrescentar mais um pouquinho do substrato. Eu gosto de socar bem assim, porque o meu substrato é bem leve, por ser a silagem de milho, ser praticamente folhas secas. Então eu gosto de socar bem, para o substrato descer bem, para depois não precisar ficar repondo o substrato nas mudinhas lá no local delas. Eu vou continuar replantando essas mudinhas aqui, daqui a pouco eu volto mostrando para vocês. Aqui está a bandeja cheia, tem mais ali para replantar, depois eu volto mostrar para vocês levando lá no local. Agora eu vou colocar as plantas aqui, estou bem olhando para o sol, a gente está pela parte da manhã aqui, então essa parte aqui pega todo o sol da manhã, mas quando chegar a tarde vai ter sombra, porque daí vai pegar a casa ali e vai ficar sombra aqui. Então agora eu vou colocar as plantas no lugar aqui, eu já replantei essa quantidade, aí eu faço a separação com essas madeirinhas aqui, vai separar a identificação delas e vai apoiar, já vai apoiar essa colinha para não cair. Esses dias ventou muito aqui, no final de semana teve muito vento, derrubou, jogou alguns vasos fora e as sacolinhas são muito frágeis, então eu faço esse apoio. Lá atrás tem uma madeira, também apoiando elas para não caírem. Depois que eu encher esse espaço aqui, eu fecho novamente com as madeirinhas para elas ficarem bem apoiadas. Olha gente, agora eu já coloquei mais uma quantidade aqui, eu tenho bastante trabalho pela frente essa semana, quero ver se eu consigo concluir toda essa semana. Essas que estão no vaso eu não vou mexer porque já estão todos nos vasinhos, mas essas das bandejas aqui eu quero replantar tudo na sacolinha. Então, agora um finalzinho de tarde aqui já. Na parte da tarde o serviço rendeu menos, mas isso faz parte de todo o trabalho da gente fazendo outras coisas, importantíssimo também. E essas plantas estão com quatro meses só, agora em agosto, dia 12 de agosto, elas completam quatro meses. Eu fiz a semeadura delas no mês, dia 12 de agosto, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem, quem não viu quando eu fiz a semeadura. E olha aqui ó, a precoce, olha que pressa, com quatro meses já querendo florir. E quando é mudinha de semente assim, a gente tem até uma certa pressa que elas dão flores mesmo para a gente poder definir o que vai ficar para cavalo e o que vai ficar para a gente retirar. Para a matriz. Então, eu não vou interromper a floração dela, vou deixá-la florir. Até completar o... até abrir a flor, se segurar, talvez não segure por ser muito novinha, né? Mas eu vou continuar reforçando a adubação delas, eu continuo usando forte flores ou forte rosa do deserto. Aqui a rega delas é normal, todo dia de manhã. Quando estava muito quente, eu regava duas vezes por dia. Quando era bebezinha, igual essas mais novinha aqui, eu chego a regar até três vezes por dia. Mas vocês que estão na região fria, gente, não vão congelar as mudinhas, não vão regar elas se não tiver necessidade. O meu caso aqui é porque a gente precisa mesmo, é muito seco. Eu reguei hoje de manhã. E olha, a terra está bem seca já, não dá para sentir quase nada de umidade. Só que eu não preciso regar hoje à tarde. Porque não está seco, não está úmido, mas também não está totalmente seco. Então, amanhã cedo eu faço a rega delas e de todas essas daqui que eu semeei hoje. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Fiquem todos com Deus. E tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e uma boa noite para vocês.